Oi gente, e aí? Como que foi a sua semana? Você fez alguma boa ação? Vamos conferir como a sua solidariedade fez a diferença. O destino de hoje é a PAI de Imbau, local que fomos muito bem recebidos, com muito carinho, pela então diretora, a Carol. E Carolzinha, vem cá, primeiro seja bem-vinda ao HiperSorte. Me conta um pouquinho sobre a PAI aqui de Imbau. Então, atualmente a gente está com 78 alunos, desde a educação infantil, ensino fundamental e jovens e adultos, e a gente busca a melhor qualidade de vida para eles, né? Como que esse recurso que veio do HiperSorte, para quem cede o direito de resgate, foi aplicado aqui na PAI de Imbau, Carol? Ele foi aplicado em dois momentos, que a gente recebeu duas vezes. A primeira foi a ligação da escola com o salão, que devido a um vendaval, arrancou toda a cobertura. E a segunda, que foi o ano passado, fizemos a troca da cobertura da casa do caseiro, que estava danificada, estava tendo muitas goteiras, e a gente fez uma estrutura metálica, né? Que aí tenha durabilidade. Eu quero que você traga um recado para esse pessoal que está nos acompanhando, lindos demais do outro lado da tela. Continue comprando, porque essa colaboração é de grande importância para nós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o trabalho de vocês também, porque HiperSorte é de Imbau, é da PAI e é de você, principalmente, que está sempre ao nosso lado. A PAI de Imbau é... HiperSorte! A instituição recebeu repasse financeiro decorrente da sessão do direito de resgate do título que você adquiriu. O HiperSorte é daqui, é da nossa gente.